O cara pescoçou, amiga. Olha isso. Tá vergando agora, vai ser bonito, Cacá. Olha lá, ó. Traumatizou o cara. Peraí, deixa eu não ver ela. Ó, cuidado, puxar ela aí. Caraca, não tem jeito, vai ter que meter a mão aí, velho. Mas que medo é esse, Cacá. Pô, Cacá. Não, amor, se ela... Mas agora foi bonita, ela achou que era uma coisa... Até o Diego falou, pega ou passa agora. Olha lá, ó. Tem jeito mesmo, vai ter que meter a mão aí e tirar o alzol, cara. Não pode deixar o bicho amarrado aí também. Bonitinha, pitadinha. Se cortar a linha, ela vai morrer. Olha, amarelo e preto. Amarelo e preto, eu já sei que é o Nexinoteus, tá vendo? Não, você vai pegar essa desgraça na mão, não. Olha o seu cu. Quer dar a linha que eu vou tirar a mão dela? Não, viado. Olha lá, você é pamonha, bicho não pega ninguém não, mano. Pela boca dela, não. Olha lá. Pô, Cacá, tu tá parecendo que foi cada teu avó, hein, cara. Ficou pela boca não, bicho. Gente, esse larga não se medou. É pequeno, né? Ó, pequenininha, olha a grossura dela. Ficou do lado dela, cara. Olha que desgraça o tamanho, né? Pequeninha. Caraca, é muito bonita. Tu vê que o bicho nada bem pra caramba, né? Amor, ela vai cortar a linha, vai vir pra cá. Claro que não, mano. Puxa ela, tira esse anzol aí, cara. Ó, que desgraça essa. Tá vendo a minha frente? Aí. Tá abrindo pequenininha. Até parece, amor. Quantos meses tem? Mordo, meu Deus. Mordo. Ó, você pegou pelo... Pegasse ela, no máximo que aconteceria, você ia tomar uma mordida, mas a mordida dela, assim, não é de nada aí, não faria muito efeito. E até seria a responsabilidade do próprio pescador de tirar o anzol dela. Porque, afinal de contas, pode não ter efeito nenhum nela ali, tá? Aquele anzolzinho ali, você retirar uma pequena cicatriz, não vai acontecer nada com ela, cara. Ela vai viver. Porém, se você corta a linha e deixa aquilo ali, pode infeccionar e pode a linha amarrar nela e ela acabar morrendo. Aliás, eu quero ressaltar, esse vídeo foi importante aqui, pra gente ressaltar o problema das redes fantasmas. Pois é, mata bicho pra caramba. Os curis não respiram dentro d'água, respiram fora d'água. E ela pode se enrolar numa das redes fantasmas e acaba morrendo. Rede fantasma, resto de linha, isso tudo é muito perigoso pra esses animais, né? Mas, enfim.